Meu nome é Tatiana, eu sou diretora de recrutamento de vendas do Islay Group, é um dos principais grupos educacionais do Canadá, a gente trabalha com várias frentes e uma delas é a nossa divisão de ensino superior de Higher Education, onde a gente trabalha em parceria com a Financial College, que é um dos principais colleges públicos na região de Ontário. Os programas da Financial College dentro do campus da Islay, fica na cidade de Toronto, que é o coração financeiro do país, na região de Yorkville, e isso facilita bastante na questão da busca do emprego para o aluno que busca a sua formação profissional na cidade de Toronto. Vale ressaltar que a grande parte dos colleges públicos ficam localizados nas regiões mais distantes do centro. O aluno que busca emprego, ele tem uma facilidade porque ele está literalmente ao lado do principal hub de empresas da cidade de Toronto. Outra vantagem é a questão do processo de aplicação. O tempo, ele é muito menor do que tradicionalmente num college público. O aluno que busca o Financial College dentro do campus da ILAC, ele vai ter um atendimento muito mais personalizado, uma vez que a gente tem todo o staff da ILAC dando suporte para os nossos alunos do Financial College. A gente oferece também alguns benefícios em relação à bolsa de estudos para os nossos alunos, uma vez que a gente é um grupo educacional, então a gente oferece descontos para os alunos que precisam se preparar para aplicar para um desses programas. O Education é um dos nossos principais parceiros aqui no Brasil. A gente conhece a equipe desde o início. Uma das grandes vantagens e orgulhos que a gente tem é a proficiência, o profissionalismo, principalmente o cuidado que ele tem com a história de cada uma das famílias que buscam o caminho do ensino superior para se aperfeiçoar e também, eventualmente, até um plano de vida. Pensando no serviço de uma agência, muitos alunos acreditam que vai ser muito melhor fazer direto com a instituição, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente oferece descontos especiais para os nossos parceiros que estão localizados aqui, considerando a questão econômica, a diferença da moeda, mas, para além disso, vai cuidar de todos os aspectos do intercâmbio, como a passagem aérea, o visto, seguro-saúde e muito mais. Hoje nós oferecemos graduação e pós-adoação dentro do campus da Aida. Dois programas de graduação de dois anos, inclusive com co-op, na área de hospitalidade, um na área de hotelaria, de lazer e turismo, e uma parte de hotelaria e resorts, e também dois programas de pós-graduação na área da saúde, de addiction e mental health, de um ano, e o programa de gerontologia, também pós-graduação, de um ano. Todos os programas oferecidos dentro do campus da Aida, que é em parceria com o Financial College, dão direito a todos os benefícios que um aluno internacional tem para um college público. Isso inclui também o PGWP, que é o visto de 1 a 3 anos só de trabalho, depois do período de estudos. Dentro do campus, a gente oferece todo tipo de serviço para os nossos alunos, inclusive suporte para a questão de empregabilidade. Então, desde a preparação, como faço meu currículo, cover letter, como me porto em uma entrevista, até efetivamente aonde eu posso buscar emprego. Nós temos conexão com a indústria, mas para além disso, os nossos próprios professores, o corpo docente, é composto por profissionais que hoje estão no mercado e também lecionam. E ajudam muito nessa ponte, nessa conexão do nosso aluno com o mercado de trabalho canadense. O meu recado para o futuro aluno da Fanshawe, em parceria com a ILAC, é que muitos de vocês se sentem inseguros de como é que vai ser a sua vida e seu desenvolvimento uma vez que chegar em Toronto. Eu posso garantir para vocês que a gente, junto com a Fanshawe, vai cuidar de vocês desde o day one, todo o desenvolvimento. Além do nosso suporte, o suporte que vocês já têm desde o dia 1º aqui no Brasil, com a ON Education, que vai cuidar de todo o aspecto do intercâmbio de vocês. Vocês estão em ótimas mãos.